Oi gente, boa tarde. Tô falando baixo que tem gente dormindo. Fechei a porta ali. Fechei a porta pra não fazer barulho. Tô aqui, ó, limpando essa janela de vidro. Olha ali, gente. Isso aqui que é condomínio. Eu já faço faxina aqui já há um tempo e sempre falo pra Dona Rúbia que aqui, isso aqui é condomínio. Ó. Ó. Tem a adega. Aqui é só uma parte da casa. Ó. Tudo aqui foi eu que limpei hoje. Eu tô limpando essa janela. Aí depois eu vou pra cozinha aqui. Ó. 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 Ó.